Música Estamos de volta e agora você acompanha a nossa dica animal, que é sobre a escovação do pelo do seu animalzinho. Fazer a higienização correta é um hábito necessário para retirar aquela pelagem morta, que fica durante a troca de pelos. Acompanhe as orientações de quem entende do assunto. Música Olá pessoal, hoje a nossa dica vai ser sobre os cuidados com a pelagem. Geralmente os cães tomam banho uma vez por semana, os de pelo longo, os de pelo curto. Isso varia de proprietário para proprietário. Um cuidado que nós devemos tomar é com relação a secagem do animal. O uso de produtos específicos para aquele tipo de pelagem com a secagem é importante para que não haja proliferação de fungos. E aparecimento de alguns outros problemas de pele, tipo dermatites, alergias, que é muito comum hoje nos animais que vivem dentro de casa. Nos pelos curtos, como bulldogs, pitbulls, o pessoal fala, não preciso fazer tanta coisa. Precisa sim, porque eles têm lã e eles também trocam de pelagem e eles também precisam ficar secos, porque eles também podem vir a desenvolver os mesmos problemas que um cachorro de pelo longo. Então é importantíssimo fazer uma higiene adequada ou um banho adequado, terminar esse banho com uma secagem correta, escovação correta, utilizando sempre produtos de confiança e específicos para os cães e para os gatos. Existem vários tipos de pentes e escovas para cada tipo de pelo de animal. Existem rasqueadeiras, escovas de pino, pentes abertos e fechados. Vai depender de qual é a pelagem do seu animal. Vocês podem usar até mesmo a de humanos, mas precisa ser feita a verificação correta do uso de qual é a melhor para aquele tipo de pelagem, para que haja uma escovação perfeita sem arrebentar pelos e faça a remoção e retirada dos pelos soltos, para que isso se torne, fique um final de um trabalho bem feito. Algumas raças necessitam desse cuidado mais do que outras. Em todos os casos, o objetivo é manter os pelos saudáveis, sem nós, e auxiliar na remoção de pelos soltos e de células mortas. Agora o assunto é criação de tilápias. Foi um investimento que uma família do Noroeste Paulista decidiu fazer e que deu certo. O comércio foi além da criação. Agora a família investe no abate e na fabricação de ração. Acompanhe na reportagem. Santa Fé do Sul. Cidade de referência em piscicultura no estado de São Paulo. A família Âmbar Amaral, há mais de 25 anos na pecuária, resolveu a SET fazer da tilápia o carro-chefe do próprio negócio. O investimento foi completo, desde a criação, engorda, abate e fábrica de ração. Anos de história que fizeram os filhos darem continuidade ao trabalho do pai. Ramon, o mais velho, nos mostra o recente projeto, construído ano passado, onde recebe o alevino e engorda por 60 dias. 10 tanques escavados com capacidade de 150 mil peixes cada um. Foi uma escolha para poder ampliar o nosso negócio de engorda, que hoje essa fase, ela equivale mais ou menos a 30% do tempo e do espaço físico ocupado no tanque rede. E também a parte sanitária no tanque escavado é muito melhor quando comparado com o tanque rede. Nesta etapa é fundamental manter a ração controlada. Uma vez por semana fazem a medição por peso médio do peixe, como conto gerente. Em cima dessa biometria, a gente consegue fazer uma tabela nutricional para dar uma melhor conversão alimentar, que é o consumo dividido pelo ganho, e a gente ter um ganho financeiro melhor do que se fosse jogar sem medida nenhuma, sem peso nenhum. O tanque rede foi o primeiro investimento da família. São essas estruturas flutuantes de rede ou tela revestida, permitindo a passagem do fluxo de água e dejetos dos peixes, cobertas para evitar a ação dos predadores. Começou com 36 estruturas. Hoje são 400 tanques com tamanhos diferentes para engorda, cada um com capacidade de 10 mil quilos, que engordam os peixes até os 900 gramas, produção de 160 toneladas por mês. O projeto agora de 2014 é fazer o alevino, fazer o laboratório naquela unidade de tanque escavado, e aqui com essa retirada dessa fase de alevino daqui, dessa unidade, nós vamos conseguir aumentar, ampliar em 35, 30, 35% no volume de produção. Investir na criação e engorda de tilápias foi uma das opções, mas não para por aí. A última etapa da piscicultura acontece aqui no frigorífico. 100% dos peixes são abatidos, chegando a uma produção de 250 toneladas por mês. Ramon também abate a produção de outros piscicultores. O que não é filé, vira farinha de peixe e óleo para a ração. Comércio que fabrica 2.500 toneladas por mês. 10% usadas para a criação de tilápias. Da ração para a tilápia e do abate para a mesa do consumidor. O ciclo não para. E chegou a hora da receita da semana. E nossa dica de hoje é bem prática. Misturar ingredientes dá um toque a mais no prato. Para quem não conhece, o tamale é muito fácil de fazer. Oi gente, hoje eu trouxe para vocês uma receita fácil de fazer e muito gostosa. É um tamale, tá? Papel e caneta na mão enquanto eu vou lá para o fogão fazendo, tá bom? Anote aí os ingredientes. 1 kg de carne moída, 2 pacotes de milho verde, 1 cebola, óleo, 4 dentes de alho, 3 xícaras de chá de farinha de milho, 1 kg de tomate, 1 litro de leite, 1 ovo, 400 gramas de mussarela fatiada, pimenta bico, sal e cheiro verde a gosto. Vamos começar pelo óleo. Óleo na panela. Eu já esquentei o bumbum da panela, tá gente? Alho. Vamos deixar o alho agora dar uma fritadinha. Agora nós vamos acrescentar a cebola. Vamos deixar dar aquela fritadinha nela, tá? Até ela dar aquela transparência da cebola. Transparente a cebola. Nós vamos acrescentar a nossa carne moída. Gente, peça para o seu açougueiro moer patinho, porque ele não tem muita gordura, não tem nervo. E ele é muito gostoso. Mexendo bem, tá? Para toda a carne desmanchar. Agora a gente vai dar uma refogadinha na carne. O sal, por enquanto, eu não coloquei. O sal eu deixo sempre para o final. Gente, a nossa carne já está devidamente refogada. Olha, sequinha. Tá refogadinha. Não tá empelotada, ó. Tá soltinha. Tá? Agora o próximo passo é... O tomate. Agora nós vamos deixar o tomate dar uma murchadinha, tá bom? Uma pimentinha não ardida, para quem gosta. Essa pimenta, gente, é aquela pimentinha, pimentinha biquinho, sabe? Ela não tem aquele ardor muito forte. Ela solta mais o aroma, para deixar a nossa receita mais gostosa. O tomate já deu uma murchadinha. Agora nós vamos acrescentar aqui na nossa receita, o milho. Milho fresco, tá, gente? Eu não estou usando milho em lata. Milho fresco, por favor. Gente, agora o milho, como ele está cru, ó. Nós vamos esperar ele dar uma refogadinha, tá? Para a gente ir terminando a nossa receita. Gente, algumas pessoas colocam pimentões no tamale. Eu, particularmente, não vou pôr. Para mim, o pimentão é indigesto e eu acho que fica muito forte. Vai do gosto de cada um, tá bom? Você faz da maneira que você achar melhor para o seu paladar, tudo bem? Gente, já refogou o milho. Agora, nós vamos colocar o ovo batidinho, tá? Ele vai dar uma cozinhada aqui nessa carne, junto com o nosso leite. Agora, nesse ponto, o que que a gente faz? Nosso sal, tá? Depois a gente prova para ver como que ficou, tá? Agora a gente aproveita E coloca já a farinha de milho Aos poucos E vamos mexendo O ponto do tamale, ó Meio pastosinho Finalizamos Com Cheiro verde E a gente vai levar para o forno, tá? Galera, agora nós vamos montar o nosso tamale Em uma assadeira Coloca Vai apertando Queijo Mozzarella Agora O restante do tamale Fazendo sempre as camadas Com cuidado, tá? Apertando bem Olha que colorido, bonito Que deu na nossa receita Camada de queijo pronta O queijo derreteu e gratinou Tá pronto para comer Vamos lá Gente O nosso tamale Ficou muito bom Vamos comer Experimentar Olha só o queijinho Olha só a gratinada Maravilhoso O tamale Tá muito bom Façam Eu recomendo Ficou uma delícia Beijo, gente Obrigada Fiquem com Deus E até uma próxima, tá? Tchau Apoio cultural Supermercado Santa Cruz Faz parte da sua vida Nosso programa chegou ao fim Mas na semana que vem Eu volto com mais informações do agronegócio Você pode rever todas as reportagens Pelo site tvonifev.com.br O nosso facebook é o facebook.com.br Um beijo grande e obrigada pela sua companhia e até semana que vem Tchau 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 Tchau